Sejam bem-vindos ao canal, hoje estarei mostrando mais um interior, desta vez o interior aqui do município de Nova Olinda do Maranhão. Bom, estaremos indo diretamente para a quinta quadra da B6, entrando aqui em Monte Alegre, este é o povoado Monte Alegre, e a gente estará se deslocando para lá, fazer um serviço e vou mostrar este povoado para você que nos acompanha aqui no canal, diretamente aqui de Monte Alegre, e a gente estará se deslocando aí, a quinta quadra da B6. Vamos lá, endestindo aí a quinta quadra da B6, e a gente estará mostrando para você que nos acompanha aqui no canal, um forte abraço a todos vocês aí que estão nos acompanhando aí sempre, né? Deixa aí nos comentários se você conhece esta localidade aqui, ó, se você já andou para cá, se você gosta de vício do interior, a gente estará debatendo e respondendo aí seus comentários aqui no canal. Logo aqui no início, tem a primeira ponte, bem próxima aqui de Monte Alegre, e a gente estará mostrando para você que nos acompanha aqui no canal. Olha aí, ó. Mas como é fazenda, ó, um tempo atrás eu passei aqui que era tudo fechado, mato fechado, mas corto tudo para botar capinha. O interior só é fazenda agora. O interior só é fazenda agora. Pasto. Ó aquele caminhão que vai ali na frente ali, ó, aquela caminhonete ali, ó. Só capinha, ó. Esse interior aqui é município de Nova Olinda do Maranhão. A gente entra ali em Monte Alegre, tem mais uma ponte aqui na frente. Eu não vou filmar completo mesmo, sem corte, porque é muito grande aqui, muito longe. O vídeo vai ficar muito grande e tem uma parte aí que é só pasto de um lado e de outro, da fazenda aí Pinheirense. Aí vai ter residência só a partir da quarta quadra. Tem a primeira, aí tem a segunda, a terceira. De um lado e de outro só pasto de gado. Vamos passar desse caminhonete aqui, ó. Só capinha aí, ó. Tchau. Prosseguindo o vídeo aqui no canal Belas paisagens pra você Interior do Maranhão Descubriando o Maranhão Mais uma ponte aqui É um dos lugares que ainda não desmataram Quando a gente chega aqui, chega o tempo esfria É um dos lugares que ainda não desmataram Em destino à quinta quadra da B6 Aqui no município de Nova Olinda É um dos lugares que ainda não desmataram Olha o jeito dessas ladeiras aqui, sobe e desce de uma vez A outra aqui É um negócio que a câmera não mostra Mas aqui é alto nessa ladeira Não mostra o exato do GQE Aqui é a primeira quadra Faço serviço aqui direto Já fiz nessa residência ali Já fiz de outra que tem pra ali Lá Mas ali Aqui quando o inverno está forte Aqui fica tudo alagado E é que tem uma ponte ali na frente Aí mora Dom Luzia Lourinho Da altura daquela antena de internet Logo aí a frente tem a Fazenda Pinheirense É muito linda essa fazenda aí Várias casas Toda calçada no bloquete Já fiz serviço aí A casa principal Tem dois andares Essa aí é show Dos dois lados aí Do grupo Pinheirense São várias casas As outras casas é para os funcionários Passar devagar aqui Pra vocês verem Toda calçadinha aí Olha aí Tem jardim e tudo Olha o nome aí Pinheirense Aí é show Essa fazenda aí Aqui tem duas pontes Aqui tem duas pontes Olha aí Olha aí Olha aí Tem alguém aí Pescando Ou trabalhando Estão trabalhando aqui Nas cerca E Estão mudando aí Os morão Que é chamado Aí cerca Da fazenda aí Fio um pouco um pouco longe de Santrosia que já é em outro município aquele pé de pau lá em cima deixou uma copa bonita aí dos dois lados aí só é pasto daqui agora só vai ter residência muito longe aí aí é tão tal que desistiram até de colocar cabo de energia para cá abandonado aí ó porque não existe residência aí lá onde tem residência eles pegaram da outra quadra que as lajes entrando de Santrosia do Paruá cortaram assim na estrada acompanharam lá os postes aí botaram energia lá no final aí dessa quadra aqui é belas paisagens e olha para esse lado aqui tem muita muito alto ladeira e eu vou mostrar para vocês aqui no canal apesar que olha aí ó aqui é uma ladeira alta mas na imagem não mostra a realidade não sei porquê olha aí olha essa ladeira aqui ó olha aí olha aí peguei um buraco ali só ladeira só ladeira olha aí ó lá em cima tem outra grande ó lá em cima tem outra grande ó vamos lá vamos lá vamos seguir aqui olha aí ó olha aí ó olha a descida aí eita e aqui é uma descida grande também ó olha aí ó é é é mais uma ponte aqui é 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 Á é é é é é Se inscreva no canal. E vamos lá com mais um vídeo aqui no canal, forte abraço a você que sempre nos acompanha aí, você quer ajudar nosso canal aí, vou deixar aí nos comentários aí, se você quer ajudar nosso canal aí com essas viagens aí, pelo menos na gasolina, deixar o Pix aí na tela e também nos comentários aí, vou deixar aí na descrição do vídeo. Muita gente pede aí pra gente ir nos interiores, esse vídeo também aqui foi um inscrito aí no canal que pediu pra gente filmar, aí eu disse, rapaz, vamos fazer assim, no dia que eu for pra lá eu filmo e coloco aí no canal, isso tudo bem, e a gente tá, vai cumprir esse prometido aqui, pessoas que foram embora aqui do nosso Maranhão, né, estão em outros estados, tem saudade, mas aqui o Maranhão, aqui o negócio é, a gente não tiver nenhuma profissão aí complica, ruim de emprego, essa curva aqui na descida da ladeira, se a gente vem muito rápido, passa direto, essa ladeira aqui só é Pissarra, é aqui que eles extraem Pissarra pra fazer essa, pra cobrir essa estrada aqui de Pissarra, é o puro Pissarra aí, ó, eles extraem as Pissarra daí, ó, a altura dessas ladeiras, aqui é ladeira mesmo, e aqui ó, só é subindo, ó, aí dá uma trégua aqui, mas daqui a pouco sobe de novo, aqui ó, é a estrada da B6, ó, aqui ó, agora é a descida, e na descida é curva, se a gente vem muito chutado, pode passar direto, que a areia solta, é a Pissarra solta, aí nesse pra cá já tem residência novamente Mas nessas estradas aí eu tô andando rápido e aquele cara ali tá mais rápido ainda, ó, e é a estrada de interior, mas ele conhece onde tem buraco e onde não tem E aí E aí E aí E aí Vamos lá, de ladeiras e mais ladeiras E aí, onde é que você mora? É chamado como? Ladeira, como é que é? Cada estado tem um jeito de falar, né? Olha aí a altura É o interior que tem essas ladeiras, bem grande mesmo E aqui a gente tem que ter cuidado, porque tem umas pedras grandes Bater o pneu de uma vez, aí fura o pneu Na hora Olha a altura daquela ladeira ali Ali é alta mesmo A altura aqui A moto sofre aqui E ainda tem outra via na frente E aquelas pedronas porretas no meio dela Olha o tamanho dessas pedras A moto sofre aqui É ladeira Bem em cima tem uma residência aqui Olha a descida aí É descida Olha aí É descida Só descendo aqui Vamos lá, prosseguindo aqui Aquela antena ali Foi pro montei Ó, por aqui tudo Deu uma paradinha aqui Pra me informar Onde era a residência É mais pra frente ainda Vamos lá Olha aí E ladeira Ladeira e mais ladeira Vamos lá Há um campo aqui Mais uma ladeira aqui Rapaz, mas E muita pedra grande Na subida Olhando pro lado ali Batindo duas pedronas Olha que tu é doido Ó É o interior que eu ando Que tem mais ladeira É essa aqui Já instalei uma antena Opa Instalei uma antena Naquela casa ali Olhando pro lado Pulei um quebra-mola aqui Nossa Assembleia de Deus Aí Eu acho que eu já tô Na quinta quadra Uma coisa assim Não perguntei Mais um quebra-mola É depois de uma ponte É depois de uma ponte E tem uma sinuca Na casa dela Tem um bocado de casa Aqui Aqui é um colégio É Quinta quadra da B6 Vamos lá Agora a gente chega Olha o tamanho dessas pedras aí Se a gente não tiver cuidado Minha Olha o tamanho do 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 tamanho Eita! Cadê essa ponte? Uma hora a gente chega, né? Mais uma residência aqui É a ponte ali A ponte é aqui Olha aí, ó Aqui é chamada Igarapé Não sei pra onde você tá vendo aí como é chamada Olha aí A CIDADE NO BRASIL Boa tarde Boa tarde E aí É que a gente está namorando, fecha Tá namorando Aí que você está namorando Vem aliás Você é porra que eu estou com a ver Você é porra que eu estou com a ver Você é porra que eu estou com a ver Eu descobri Eu também descobri, velha Caralho Eu estou com a ver 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 Obrigado a você que nos acompanhou Estaremos com a ver Deixando seu like Eu estou com o Eu estou com a ver Eu estou com a ver